TIGELA DE BIFE CHIPOTRE Você pode fazer chipotle steak burrito ou em casa com esta receita fácil de copiar. O saboroso bife marinado em adobo é frito na frigideira e servido com arroz com fajita salteada e cobertura de burrito. É a melhor tigela de burrito de bife para preparar um saboroso jantar mexicano. Tempo total, 2 horas e 30 minutos. Porções, 6 6 BIFE MARINADA 1 kg de flanco, saia ou bife de Tira Nova York 3 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem uso dividido 3 chipotres em purê de molho de adobo 2 limões espremidos 4 dentes de alho picados 1 colher de chá de pimenta em pó 1 colher de chá de sal coaxer 1 1⁄2 colher de chá de páprica defumada 1 1⁄2 colher de chá de alho em pó 1 1 colher de sopa de azeite 1 cebola amarela grande e fatiada 3 pimentões portados em tiras 1 1⁄2 colher de chá de sal coaxer 1 1⁄2 colher de chá de sal coaxer 1 1⁄2 colher de chá de sal coaxer opcional. Bife marinada. Em uma tigela grande, misture duas colheres de sopa de azeite, purê de chipotres com molho de adobo, suco de limão, alho picado, pimenta em pó, sal coaxer, páprica defumada e alho em pó. Coloque o bife na tigela e vire para revestir a marinada. Cubra e deixe marinar na geladeira por no mínimo duas horas ou durante a noite. Aqueça uma frigideira grande em fogo médio-alto. Quando estiver bem quente, adicione a colher de sopa restante de azeite. Retire o bife da marinada e coloque-o na frigideira quente. Cozinhe até o ponto desejado, cerca de quatro minutos de cada lado para médio. Retire para um prato e cubra com papel alumínio. Vegetais. Adicione uma colher de sopa de azeite na mesma frigideira. Adicione as cebolas fatiadas e os pimentões. Tempere com sal e cozinhe os vegetais, mexendo de vez em quando, durante cinco a sete minutos. Servindo. Depois de preparar tudo, corte o bife em tiras. Adicione o arroz cozido no fundo das tigelas e cubra com o bife, os vegetais e as coberturas. Adicione o arroz. Adicione o arroz. Adicione o arroz. Adicione o arroz.